Cachorro dançarino? Temos! E um lindo cão mestiço não pode ouvir uma música que logo procure a sua tutora para dançar. E em entrevista ao Amo Meu Pet, Nayara conta um pouquinho mais sobre o seu cachorrinho Zeus. Confere aí! Olá! Eu moro em Beberibes, muito conhecida pelas praias, bonita que tem. Chamo Nayara, sou a tutora dos Zeus, esse dançarino lindo que está aqui. Como aconteceu a adoção dos Zeus? A adoção dos Zeus aconteceu em um porto de uma amiga minha. O tio dela tinha uma cachorrinha e ela estava grávida. E ele prometeu um cachorro a ela, só que ela não podia pegar o cachorro no momento. E eu queria muito cachorro de porte grande, porque eu só tenho um pinche. Então ela me presenteou o Zeus. Como o Zeus começou a gostar de música e a dança, quando o Zeus era pequenininho, eu botava música e eu ficava dançando com ele, pegava ele no braço e colocava aqui para ele dançar comigo. Então foi assim que eu motivei ele a dançar, a gostar de música. Sempre que eu estou dançando, ele vem... O que me motivou a filmar? Eu estava na cozinha da minha casa, lá dando louça. E assim, como eu gostava de fazer vídeos no TikTok, eu vi que eu ia botar uma música e com certeza ele viria dançar. Eu queria mostrar para as pessoas como ele é comigo. Ele estava saindo, quando eu comecei a dançar, ele logo voltou e botou a patinha aqui no meu ombro e começou a dançar comigo. Só pelo nosso dia a dia de ser assim, de ter esse carinho, me motivei a filmar por isso mesmo. A galera, os paredões realmente o som, papai! A repercussão para mim, até agora eu estou chocada. Nunca imaginei que iria repercutir assim. Várias páginas compartilhou, chegou a muita gente, teve muitas visualizações. E até hoje eu estou super chocada. Fiz o Instagram para ele, para me postar o dia a dia dele, das coisinhas dele. Já ganhou recebida aqui na minha cidade. E o pessoal, todo mundo pergunta, cadê o dançarino? Pergunta por ele. Eu fiquei muito feliz pela repercussão. O significado do Zeus na minha vida é amor. O Zeus é muito amado, ele é muito amável, ele é muito dócil, é um cachorro apesar do porte dele, ele é muito, assim, brincalhão, ele não é valente. E as pessoas chegam aqui e ficam com medo do caso do tamanho, mas depois já faz amizade, já vê que ele é muito bebezão, muito bobo. É isso, é amor, o significado do Zeus. A mensagem que eu deixo para você que quer adotar ainda, está indeciso, adote. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Porque no dia que você estiver estressado, que você estiver chateado, a recepção, quando você chegar todos os dias na sua casa, vai ser aquela recepção de amor, de carinho, de saudade. É isso que ele transmite para a gente. Nunca vai te tratar mal, nunca vai brigar contigo, sempre vai estar de braços abertos, com aquele rabinho abonando sempre quando você chegar. Então, adote. E aí, pessoal, você também tem um pet com manias inusitadas? Deixe aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha. E de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!